Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu estou aqui para mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que eu aposto que vocês não vão se arrepender, beleza? Dá aquela moral, a gente tá rumo aos 20k e chegando aos 14 mil aí, mano Então, dá aquela força, tem muito vídeo O canal não é só React só pra avisar vocês Ah, Rafael, mas o canal é... não, mano O canal React é uma coisa que eu gosto de fazer, eu sempre falo isso E eu tô trazendo aqui pro canal, então... mas tem muito React também, tá? Então, já comenta um outro React que vocês querem que eu traga aqui Eu tô trazendo MHRap novamente Sabe que é o Sid no beat, né? É isso aí, mano É mais uma, tipo Conan, Style Trap, Prod, Sid e Nescast nos beats do MHZim, mano MHZim novamente Enfim, sempre trazendo um hit diferente, né? Ah, piada boa Enfim, galera, espero que vocês gostem Perdoa essa cara aqui, né, mano? Tô descabelado, olha só Descabeladíssimo, gente do céu E era isso Comenta aí um vídeo pra gente fazer React Do MHRap, Sid e Nescast nos beats Sei lá, Flash beats Comenta aí, velho, que a gente vai trazer, beleza? Enfim, sem mais enrolação, já vamos deixar na tela aqui, ó Directzinho Já tamo com vídeo Tipo Conan MHZinha, foi lá MHRap E Sid e Nescast nos beats Vamos escutar Vem comigo Vamos pausar a música aqui Vem comigo Que vai ser uma delícia Yeah, yeah, yeah Quem é que tem o flowzinho diferente? MHZim MHZim novamente Minha cor noite bandida É negada e atrevida Firmando o pé mamacita Do jeitinho que tu sabe Por inteiro ou na metade Essa é minha dor de verdade Ela só quer sua ganade Ela me faz chegar no céu Ela é um anjo e até tem as arras Só me empilhando papel No barril da chuveira fica suado Eu entro essa bi de chanel Ela joga o manto no chão da sala E gosta só rola o anel E o cabelo azul batando na minha cara Calma, bi Sei que cê fica sem graça, bi Tô jogando 16 no origami, bi Levo do país da chuva pra Miami, bi Ela é minha shorty Conan, Conan Só joga nesse black Conan, Conan Vou te fazer de ripenha Tipo Ranzu Repara bem Eu tô tocando derrub Eu te mimo bem Você gostou Me chama de penha E da quem chegou Monterrey Monterrey Merzenara Mã bandida Renegada E essa bitch Mã safada Tá jogando Ela não para Merzenara Mã bandida Renegada Essa bitch Mão safada Ela tá jogando Ela não para Chapada Chapada Merzenara Mã bandida Mã bandida Gente Só que ele conseguiu Ele conseguiu Ele conseguiu dar um tom triste E um tom safado ao mesmo tempo Tipo Cara isso é convivência com Sidney Isso é convivência com Sidney Aposto mano Aposto Eu sou gaúcho mas eu falo igual carioca Aposto Enfim Feedback É o MH É o MH 100% Top Bagarai Demais Não tenho o que reclamar Eu curti mano Eu curti Eu A música que eu tô muito viciado Por incrível que pareça faz um tempinho Mas é tipo Naruto Porque eu sou Naruto E E Mano a Sakura só olha pra mim E E Nós é protagonista desse anime E Mano Sasuke tá ligando morrer Enfim Sente o bairro com Naruto Cara eu sou viciado nessa música Porque eu sou Rafinha E E é nóis mano Enfim Sidney escassa nesses beats também Sensacional Tô fazendo muito react do mano Sidney Então salve Salve Sidney Salve salve MHzinho novamente Galera se vocês não foram ainda no vídeo do MHzinho Mano Sidney Vão no canal dos caras Mano Deixa o like Fala vim pelo Rafa Nunes Não importa Mas Fala isso Sei lá mano Vim mano E comenta aqui já um Me afoguei Comenta aqui Um outro clipe deles Uma outra música Que vocês querem que eu faça um react também Que a gente vai fazer mano Por incrível que pareça Eu provavelmente já tenha feito né Mas enfim peça aí mano Eu tenho várias que eu não fiz E era isso galera Espero que vocês tenham gostado E peço mais uma vez que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal E ativa a notificação gente O YouTube não tá notificando os meus inscritos Então por favor mano Faz isso Que vocês não vão se arrepender Beleza? Não é só react Tem vídeo Top conteúdo Top bagarai E era isso então Obrigado quem ficou até aqui Comenta aí Hashtag Sei lá Sei lá Batata roxa Comenta aí Só pra ver quem tava até aqui mesmo Então era isso Deixa o teu like Valeu Falou